O relatório do Conselho Nacional de Justiça traça um diagnóstico do sistema socioeducativo piauiense. Foram apontadas deficiências nas unidades de internação, erros processuais, além de irregularidades na detenção de menores infratores e no cumprimento de medidas impostas pelos juízes. O mutirão ocorreu em fevereiro, mas só agora o resultado foi divulgado. 394 processos foram analisados. 98 adolescentes terminaram ganhando liberdade após a constatação de diversas falhas. Uma das mais graves era o encaminhamento de menores para internação provisória diretamente, sem decisão judicial e sem manifestação do Ministério Público. Segundo o CNJ, foram extintos processos de adolescentes que já completaram 21 anos, que já tinham cumprido a medida imposta por perda da finalidade socioeducativa e por substituição de internação por meio aberto. O juiz da Infância e Juventude, Antônio Lopes, se mostrou surpreso com as informações. Ele nega a existência de vícios processuais em casos envolvendo menores. Primeiro erro. O CNJ não compartilha 60 adolescentes. Lá em média, costumam ter internação de 60 adolescentes. Como é que soltou 99? Só se foi adolescente de pano, ou então adolescente de juda, ou adolescente fictício. Porque o CNJ nunca teve risco de adolescência. E outra coisa. O CNJ trouxe um relatório que, para mim, é um relatório que não está de acordo com a realidade. Por que aquilo está? Primeiro que eu nunca mandei nenhum adolescente para lá sem a de internação e sem decisão judicial. Pode ter acontecido que, alguma vez, a adolescente do interior, que eu não tenho controle de sair porque eu sou juiz de execução mágica, não tenho, não ouviu, não estou me conseguindo a decisão, mandou-se, isto é, segundo o relatório, alguém para a internação sem sentença. O magistrado revela que já conduziu audiências sem a presença do promotor de justiça competente, mas nega a expedição de ordem judicial sem o consentimento do representante do Ministério Público. Lopes classificou o relatório do CNJ de falacioso. Do meu entendimento, é falacioso. O relatório não condiz com a realidade do que aconteceu. E outra coisa, o que eu sei é do meu conhecimento que apenas seis ou oito adolescentes foram liberados. Eu digo mais, infelizmente, um infratou com apenas um mês, um estuprador, foi posto fora pelo CNJ, não foi por mim.